Estamos aqui no lançamento do Honda City em Itatiba e vamos entrevistar o Sérgio Bessa, diretor comercial da Honda do Brasil. Sérgio, o que o Honda City representa para a linha Honda agora? Ele faz parte de uma das nossas principais linha de produtos, que é um carro fabricado no Brasil. Nós temos uma linha com diversos modelos e três deles fabricados no Brasil. Então, o City é um modelo que agrega somente para entrantes na nossa marca, com clientes que migram de faixas até de carros inferiores, estão evoluindo e entram através do City. Qual a expectativa de vendas para esse ano e para o ano completo de 2015? Bom, em 2015 nós não temos projeções ainda definidas, nós estamos trabalhando com o cenário atual. Para esse ano nós estamos trabalhando dura, fortemente, para que recuperemos e tenhamos o mesmo volume do ano passado. O mercado vem a um volume estável em relação ao mesmo período do ano passado para a Honda. E com a entrada agora e complementação da linha através do City, nós vamos recuperar volumes e aumentar volumes agora no final desse ano. O Honda City aumentou entre-eixos nessa nova geração e o Civic deu uma diminuída pequena. Eles ficaram muito próximos. Você acha que isso não pode atrapalhar as vendas do Civic ou do City ou são públicos totalmente diferentes? Não, nós temos públicos muito diferentes. Acho que o Civic tem seu público cativo, ele tem história no Brasil já de longa data. E o City é um modelo que vem agregando e trazendo novos compradores das faixas de outras marcas que migram para a Honda. Agora uma pergunta que eu sei que é difícil conseguir uma resposta, mas a gente queria saber das novidades e como a Honda está esperando o salão do automóvel. Bom, nós teremos grandes novidades. Eu acho que o público em geral também não quer quebrar essa expectativa, quer ser surpreendido no salão. Então nós convidamos a todos que estejam lá e vejam as novidades que serão apresentadas. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.